É com imenso prazer que começamos agora a nossa edição do BQB com ele, o maravilhoso, o incrível Rodrigo. Vamos nessa. Rodrigo, é o seguinte, é um prazer e não é também porque a gente tava gostando tanto de te escutar, escutar tudo que tu falava lá dentro, cada aula. Uau! Realmente foi um prazer, uma salva de palmas pra vocês, palmas americanas. Ele começa devagarinho e todo mundo... E vai o estádio todo. Mas a gente tem um quiz agora. Com múltiplas escolhas, verdadeiro ou falso, porque você perdeu a chance de ganhar um milhão e meio, mas pode ganhar dois milhões. Uau, quero, quero. Então você pode incrementar a sua dieta. É verdade. Pode sentir o cheirinho, pode já ver como tu vai aplicar eles. Mas calma, ainda não. Vamos para a primeira pergunta. Ressaca com os dias contados? Cientistas ingleses desenvolveram um álcool sintético que não dá a mundialmente conhecida e destrutiva. Ressaca, verdadeiro ou falso? Falso. Tem que ter uma ressaquinha, né? Tem que ter uma dor de cabeça leve no final. É verdade. É um milagre da ciência. Os neurocientistas do Imperial College de Londres estão desenvolvendo esse novo álcool que promete solucionar uma das maiores dores cabeça da humanidade. Já avisei que vai dar merda isso. O problema ainda é o tal gosto da novas pessoas. Deve ter gosto de quê? De detergente. Detergente, né? Não deve ter um gostinho bom. Não! Alô, galera da saúde. A nova onda do momento é correr por aí catando lixo onde passa. Seria o nosso sonho verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Tudo está perdido, gente. Tem horas que a gente pensa e fala, tá. Vem cometa, né? Mas não, calma. Ainda tem uma galera que, além de querer manter a forma e a saúde... Não vai dar não. Pensa no meio ambiente, pensa nos coleguinhas. Parece muito louco, mas é real e muito bom para todo o planeta. O nome da prática é Plugin. E é uma competição que se baseia em quem limpa mais lixo no percurso em menos tempo ou acumula a maior quantidade de lixo durante o trajeto. Gostamos que sirva de exemplo. Vou praticar. Próxima pergunta. Amizade. Casal novo? A superestrela americana Demi Lovato começou a seguir um ator brasileiro e a internet começou a chipar esse casal. Quem é este gato? Alternativa A. Rodrigo Santoro. Alternativa B. José Loreto. Alternativa C. Caio Castro. Ou D. Wagner Moura. Tempo! Caio Castro. Muito bem! E o Caio Castro, gente. Caio Castro é um safado, vou te falar, viu? Não duvido nada desse menino aí. Beijo para o Caio, inclusive. Faz tempo que eu vejo o Caio. Ela deu esse primeiro tiro. A gente não sabe o que está acontecendo. Dizem que eles conhecerem uma academia em Los Angeles, onde o Caio faz preparação para uma nova novela. E o lance é que ele não seguiu ela de volta ainda. Porém, os fãs enlouquecidos estão fazendo votos para que os novos amigos virem logo um casal que cuide bem do coraçãozinho de Demi Lovato, que já passou por poucas e boas. E Caio, eu sei que tu é um baita de um safado. Então, olha, se tu quebrar o coração de Demi Lovato... Eu estou sentindo uma treta! Pego na próxima Aruba, que a gente conheceu em Aruba. Pouco chique, né? Tu está espiando! Pode rolar um direct, a gente não sabe. Muito bem. Última pergunta. Religião. Na Polônia, um grupo de padres fez uma fogueira com livros e demais imagens, alegando que elas não obedecem a palavra de Deus. Quais títulos foram destruídos? Alternativa A. Senhor dos Anéis, a coleção inteira. B. Harry Potter e Crepúsculo. C. 50 tons de cinza. Ou dê o Código da Vinte. Código? Porque tem umas coisas profanas, de Jesus teve filho. Jesus, não sei o que. Será isso? Será? 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 Não, gente, não. Sério, as pessoas estão loucas. Harry Potter e Crepúsculo. A dobradinha não agrada aos padres que alegam que as obras são inimigas de Deus por criarem falsos ídolos. Você está falando sério? Além dos livros, também foram queimados um guarda-chuva da Hello Kitty. Burrice. Uma máscara africana e uma figura de culto hindu. Santa ignorância. Então, gente, sigam o Rodrigo. Podem mandar, então, aquelas direct messages no Instagram, porque ele também está solteiro, tá, galera? E podem também curtir o nosso papo no A Eliminação toda quarta-feira, às dez e meia da noite. Na verdade, toda até daqui a pouco, porque já está na reta final. E se você quiser acompanhar 24 horas por dia tudo o que acontece no Big Brother, eu só sei no Pay Per View. Entre em contato com a superadora de TV para saber mais. Beijo! Veja!